Você sabe o que é hiperhidrose plantar? Eu sou o Francisco Costa e hoje eu vou falar de um problema que causa muito encontro. O suor é excessivo nos pés. Mas a boa notícia é que podemos contornar essa situação. Nos dias de calor é normal suarmos um pouco mais. Porém, há algumas pessoas que suam em excesso, podendo trazer algum encontro, mau cheiro e até mancha nas roupas, comprometendo assim a vida social e trazendo muitos constrangimentos. É normal nosso corpo produzir suor devido às glândulas sudoríparas. O suor ajuda a regular a temperatura do nosso corpo. Por isso, acabamos suando mais durante atividades físicas, em dias muito quentes ou em situações de estresse. A hiperhidrose plantar é o suor excessivo nos pés e apesar de não ser visível como o suor nas axilas, por exemplo, causam incômodos como a dificuldade de andar, dependendo do tipo de calçado que a pessoa estiver usando. Apesar de existirem alguns talcos específicos para odor nos pés, são soluções paliativas, com efeito que duram poucas horas, além de não combater o suor em excesso. Vale ressaltar também que muitos pensam que o chulé ocorre pela falta de higiene, o que não é verdade. O odor pode ser devido a uma grande quantidade de bactérias, por isso é fundamental verificar com o dermatologista. Além dos cuidados básicos, como lavar bem os pés e secar antes de colocar os sapatos, é importante sempre trocar as meias e usar um antitranspirante específico para os pés. Importante entender também que nossos hábitos alimentares influenciam no funcionamento do organismo. Por exemplo, alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas influenciam no suor excessivo. Por isso, é fundamental perceber como anda o seu estilo de vida e seus hábitos alimentares. O antitranspirante que eu sempre recomendo é o Odabá. Ele é líder no combate à hiperhidrose e pode ser aplicado no corpo todo. O Odabá foi desenvolvido no Reino Unido e atualmente é vendido em mais de 20 países. Um deles é o Brasil, com aprovação na Anvisa. Na descrição do vídeo está o link para o site oficial do produto. Nesse site você verá formas de aplicar e alguns depoimentos reais de clientes. Espero ter ajudado com esse vídeo. E é muito importante dizer, não deixe de cuidar da sua pele. Obrigado por assistir até aqui. E aí Amém.